O risco de passar o resto de vida atrás das grades em um país distante ou ainda a possibilidade de ser condenado à morte. Nem todos esses perigos têm evitado que brasileiros transportem drogas para outros países. Uma jovem foi presa nos últimos dias na Indonésia, que tem uma das leis mais rigorosas do mundo na punição de traficantes. A jovem de blusa laranja, acompanhada de duas autoridades indonésias na foto, é a brasileira Manuela Vitória de Araújo. Ela tem 19 anos e foi presa em Bali com 2,5 kg de cocaína na bagagem, além de comprimidos de um tipo de tranquilizante proibido no país. Quando ela foi captada, foi mais ou menos nos seguintes termos. Manu, nós estamos precisando levar uma encomenda para Bali, para a Indonésia, mas nós não estamos podendo ir agora. Faz o seguinte, tu não quer passar esse mês agora de janeiro de férias em Bali? A gente paga a tua passagem, te matricula numa escola de surf, tu aprende a surfar, dá uma relaxada e leva esse produto pra mim. A Manuela não chegou a perguntar do que ela estava levando. A jovem, que mora em Belém, tentou desistir da viagem poucos dias antes do embarque, de acordo com um advogado contratado pela família. Só que quando ela desistiu, ela foi coagida aí. A gente já gastou mais de 15 a 20 mil reais. Tu podes não ir, mas tu vai ter que indenizar esse valor pra gente. Tu vai ter que ressarcir esse valor ou fazer a viagem. Apesar da prisão ter sido na virada do ano, assim que ela desembarcou em Bali, o caso da Manuela só foi divulgado agora pela imprensa do país asiático. A jovem foi indiciada e vai enfrentar uma das leis mais severas do mundo contra o tráfico de drogas. Onde estão previstas prisão por até 20 anos, prisão perpétua e até pena de morte. Em 2015, a Indonésia executou dois brasileiros condenados por tráfico de drogas. O instrutor de voo livre, Marco Cardoso Moreira, havia desembarcado em Jacarta com 13 quilos de cocaína, escondidos em uma asa delta. E Rodrigo Goulart tentou entrar no país com 6 quilos da droga em pranchas de surf. A pessoa vai muitas vezes sem essa consciência que está portando droga, né? Ou nós temos aí essa figura da mula que sabe que está portando droga e não tem conhecimento amplo das consequências. A advogada Kaelia é representante da família da brasileira Mariellen Coelho Silva, de 22 anos. Moradora de Pouso Alegre, Minas Gerais, foi detida na Tailândia em fevereiro do ano passado com mais dois brasileiros no aeroporto de Bangkok. Os três transportavam 15 quilos e meio de cocaína. Tentar falar com a embaixada brasileira para poder entrar em contato aqui, tá bom? Muito obrigada. Mariellen foi condenada a 9 anos e meio de prisão. E a família aguarda o cumprimento de um sexto da pena para um pedido de revisão da punição. Existe a possibilidade que depois do cumprimento de um sexto da pena, nós poderíamos fazer um pedido de perdão real ou de extradição. A brasileira Manuela, presa na Indonésia, ainda vai ser transferida para um presídio sem data para um julgamento. O que a família espera? Provar que ela é mais vítima da organização criminosa do que uma narcotraficante internacional. É preciso que nós tenhamos aí uma juventude mais atenta, precisa sim de uma consciência que não querer ser instrumentalizado, não querer, não desejar estar nessa postura de instrumento para o tráfico de drogas. Nós entramos também em contato com Itamaraty para saber se há alguma posição sobre o caso da Manuela Vitória de Araújo. Ainda não recebemos uma resposta.